ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Dor e revolta marca um velório do motorista assassinado no Santo Agostinho durante assalto. Ele fazia rota para o Distrito Industrial. Polícia chama atenção para dispositivo usado por bandidos, que impede o acionamento de alarmes e travas eletrônicas de veículos. Em Boscada, no Conjunto Iléia, Zona Centro-Oeste, técnico e informática é assassinado pelos próprios amigos que jogavam videogame na casa dele. Começa a troca dos ingressos para o amistoso entre os amigos do Romário e os amigos de Amadeu Teixeira aqui em Manaus. E nossos repórteres mostram as novidades para quem quer enfeitar a casa com itens natalinos. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. Um técnico em informática foi vítima de uma emboscada. Ele foi assassinado por amigos que jogavam videogame na casa dele, no Conjunto Iléia, Zona Centro-Oeste. O crime? Latrocínio. Roubo seguido de morte. Dois suspeitos foram presos e um terceiro está foragido. O menino era o técnico em informática Vinícius Garcia, que deixou o Mato Grosso para tentar a vida em Manaus. Mas o corpo dele foi encontrado estrangulado com um fio de computador na casa onde morava sozinho no Conjunto Iléia, na Redenção. A polícia disse que a vítima jogava videogame com três amigos quando foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. O crime foi no dia 1º deste mês, mas o corpo só foi encontrado dois dias depois. E detalhe, a polícia descobriu que os assassinos foram os próprios amigos e parceiros de videogame da vítima. João Vitor Andrade e Júlio César Ferreira confessaram participação no latrocínio. E é isso que eles relatam em detalhes, né? Que ficaram jogando videogame por cerca de uma hora. É o momento que a vítima vai até o banheiro, eles se aproveitam dessa situação e colocam medicamento na cerveja da vítima. Esperam por mais uma hora, o medicamento não faz efeito, ele vai novamente ao banheiro e eles colocam o restante do medicamento. Aí sim, ele cai em sono profundo, né? E eles começam a vasculhar a casa e pegar objetos de valores. Câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos deixam a residência com vários objetos, como televisão e videogame. Os criminosos ainda tentaram incriminar a vítima. Um dia depois da morte de Vinícius, a polícia disse que um dos suspeitos voltou à casa e colocou um bilhete no corpo da vítima com a frase estuprador é sal. O objetivo era denegrir a imagem do técnico de informática e atrapalhar a investigação. Quem voltou na casa foi Antônio Marcos Moura Lisboa, que está foragido. Segundo a polícia, foi ele quem planejou e executou a morte de Vinícius. Com toda a fresa do mundo, o Marcos tinha ficado com a chave da residência, inclusive vocês podem ver nas imagens, ele que fecha o portão e tranca a casa. Ele decide retornar e botar esse bilhete para tentar despistar a polícia. Ele tira as vestes da vítima, deixa apenas de roupas íntimas, e bota esse bilhete lá querendo induzir, ou querendo desviar as atenções das investigações, falando que ele seria estuprador, o que aqui nós negamos veementemente. Pelo contrário, a vítima era uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, infelizmente confiou em levar pessoas para a sua residência, mas, no entanto, ele já tinha um certo convívio com eles, nunca imaginou que isso fosse acontecer. Os dois presos vão responder por latrocínio e seguiram para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E a polícia prendeu um homem suspeito de participar de um grupo que fazia arrastões próximo à Universidade Federal do Amazonas, na Zona Sul. Por lá, os estudantes reclamam da falta de segurança. Por aqui, não importa o horário. O relato dos alunos que foram assaltados aqui são que eles vêm de dia mesmo, em torno de 11 horas a meio-dia, até uma hora, e passam fazendo arrastão. Esta estudante de letras já foi vítima dos ladrões. Fizeram arrastão às sete da manhã, um pouco antes das sete da manhã, e aí isso se torna um pouco mais frequente, né? Principalmente em relação aos ônibus que entram, o 6h16, então estava sendo assaltado quase todos os dias, e aí estava ficando meio complicado, assim, para os alunos, né? Nesta terça-feira, a polícia prendeu um dos envolvidos nos assaltos na área, Anderson Gomes, de 23 anos. De acordo com a polícia, Anderson era suspeito de participar de um esquema de roubos e furtos nesta parada de ônibus em frente à Universidade Federal do Amazonas. Segundo as investigações, ele recebia os objetos dos assaltantes para poder trocar por drogas. Ele foi preso onde morava, no Petrópolis, zona sul de Manaus. Com o Anderson foram apreendidos nove celulares, 11 relógios, um cordão de ouro e documentos de identidade. Ainda foram encontrados um revólver, 50 gramas de maconha do tipo skunk e um caderno, onde o suspeito anotava quem estava em débito pela compra de drogas. A polícia procura pelos outros integrantes do grupo, e enquanto isso, quem passa por aqui continua com medo. Está perigoso, está complicado, não temos segurança nenhuma. Nós estamos à mercê dos bandidos. Pois é, e os pedidos por segurança também marcaram o velório de um motorista que fazia rota para o Distrito Industrial de Manaus. Ele foi morto durante um assalto no Santo Agostinho, zona oeste. Amigos e familiares deram o último adeus ao motorista Everaldo Doval. As lembranças vão ficar na memória de quem conviveu com a vítima. Durante 10 anos, Everaldo transportou trabalhadores do Distrito Industrial. Coloquei ele há 10 anos atrás na empresa e foi aí. E era um parceirão, um parceiro e tanto. Perdeu um amigo. Com certeza, amigo de muito tempo de trabalho. Hoje, motoristas de rotas se juntaram à família para pedir justiça e segurança. A categoria decidiu fazer um protesto hoje pela manhã, mas devido à agilidade da Secretaria de Segurança em prender os assassinos do companheiro, aí nós suspendemos a paralisação e vamos dar o último adeus ao colega aqui, levando nesse cortejo até o cemitério ali, seguindo o sepultamento, com vários colegas se mobilizando da garagem. E a categoria hoje está de luto e muito nervosa, muito temerosa, porque fazer rota durante a madrugada está difícil. Do velório, o corpo do motorista seguiu para o cemitério Tarumã, na zona oeste da cidade. Eu queria saber até quando isso vai continuar, até quando a nossa justiça vai ser injusta com nós mesmos. Pai de família, um lutador, um batalhador, em vez de nós estarmos rindo, hoje estamos todos chorando. Isso é muito triste, precisamos rever essa lei. A seguir começa a troca de ingressos para o amistoso entre os amigos do Romário e os amigos de Amadeu Teixeira aqui em Manaus. E ainda a falta de segurança também preocupa quem frequenta o complexo turístico da Ponta Negra. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí